Olá queridos alunos vamos então iniciar mais uma semana de estudos e é claro que não poderia faltar a nossa leitura da semana que é do nosso livro Fábulas de Exopo e a fábula dessa semana se chama A Galinha e a Andorinha uma galinha que havia encontrado ovos de serpente chocou-os cuidadosamente até o dia final uma andorinha que a vira fazer aquilo disse-lhe tu és doida para que criar seres que quando crescerem farão de ti a primeira vítima moral da história não se pode esperar nenhuma bondade das pessoas perversas Bom nesta semana em ciências nós iremos trabalhar o nosso livro didático interdisciplinar aonde nós vamos estudar um pouquinho a importância da nossa memória e lá eu deixei um vídeo bem legal explicando passo a passo de como funciona a nossa memória que é muito importante Em português nós iremos dar continuidade às atividades sobre o gênero textual artigo de opinião que é quando nós utilizamos os argumentos para defender a nossa opinião sobre algum assunto Em matemática iremos trabalhar dar continuidade às nossas atividades utilizando as quatro operações matemáticas e também os sólidos geométricos E na sexta-feira eu vou deixar para vocês algumas atividades de fixação de geografia, história e ciências Então se dediquem aos estudos e até a próxima semana